E mulher maravilhosa, ela é linda demais Feito de uma princesa, sua beleza satisfaz És a linha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, me chamar de meu bem Eu tô sempre mais aquejada, porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também És a linha do vaqueiro, e eu amo e quero bem E mulher maravilhosa, ela é linda demais Feito de uma princesa, sua beleza satisfaz És a linha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e chamar de meu bem Eu tô sempre mais aquejada, porque ela tá tão bem Foi um dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também És a linha do vaqueiro, e eu amo e quero bem Chama seu sol Chama seu sol Olha mais um sucesso não do Isso é um menino diferente ao vivo Sei que você fala por aí que não Que o rei quer de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurando Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era novecão Mas tá sentindo falta da cama arrumada Das roupas pela sala O cheiro do amor no mar O cheiro do amor no mar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tô louca pra me encontrar Ô bebe vem me procurar Deixa mais eu sou Bruno Cedes de Surima Norte O verdadeiro massacre Sei que você fala por aí que não Que o rei quer de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama arrumada Das roupas pela sala O cheiro do amor no mar O cheiro do amor no mar O cheiro do amor no mar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Tô louca pra me encontrar Oh bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Ô bebe, vem me procurando Ô bebe, vem me procurando Ô bebe, vem me procurando Qual é o parceiro, Cassino da Vila, né, Camão? Embora o Copernambuco, tamo junto! Diz ao menino, diz além de ouvir Ô meu parceiro, Flávio, divulgações da Vila Leite Isso é um menino diferente, ouvindo? Ô meu parceiro, Flávio, divulgações da Vila Leite A novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi botar pra ela um ponto que eu peça Ô vaqueiro do sertão, maluco apaixonado Eu nasci lá no pé da zela, eu me criei no meio do lugar Tomando banho de cacimbo na mesma torrefeira Tomando leite de vaca com o cubisco do rejeiro Contando em cavalo bravo, rolando em cima da zela Ouvindo o caba do gado, eu bati na cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturro Tô perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do gado, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturro Tô perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do gado, eu sou um doutor também Olha meu vaqueiro, estou gravando o paletão Uma novinha me perguntou onde é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, maluco, apaixonado Nasci lá no pé da zela, eu me criei no meio do lugar Tomando banho de cacimbo na mesma torrefeira Tomando leite de vaca com o cubisco do rejeiro Montando em cavalo bravo, rolando em cima da zela Ouvindo o caba do gado, eu bati na cancela Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturro Tô perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do gado, eu sou um doutor também Eu vim lá do sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de maturro Tô perto de doutor, aqui não sou ninguém Lá no meio do gado, eu sou um doutor também Olha meu vaqueiro estourado, o Ronaldo feito atreveiro Tamo junto Isso é o menino de pé, não é de ao vivo Aristele importado, ele importado Minha parceira estourada, tinta no sítio, bingo Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que sente saudade E ainda mal se negueu Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que sente saudade E ainda sou seu rock Bota o sentimento Olha meu parceiro Adilson, tá em saco Nós estamos remorando Tamo junto Esse é o menino de pé, não é de ao vivo Ainda lembro com saudade daquele teu beijo E você me abraçava com tanto desejo Naquela cama grande nós sem cobertor A gente suadinho ali fazendo amor Naquela cama grande nós sem cobertor A gente suadinho ali fazendo amor Mas se saudade matasse eu já teria morrido Eu tô me acabando sem você comigo Põe aquela música que você gosta Do Eduardo Costa pra eu ouvir contigo Põe aquela música que você gosta Do Eduardo Costa pra eu ouvir contigo É que eu estou no bar, eu estou batendo Tô com saudade dela, se ela não ligar Eu vou me embriagar Mas é por causa dela que eu estou no bar Eu estou batendo Tô com saudade dela, se ela não ligar Eu vou me embriagar Eu vou morrer por ela Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que sente saudade E ainda sou seu neguinho Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que sente saudade E ainda sou seu a querer Se saudade matasse eu já teria morrido Eu tô me acabando sem você comigo Põe aquela música que você gosta Do Eduardo Costa pra eu ouvir contigo Põe aquela música que você gosta Do Eduardo Costa pra eu ouvir contigo É que eu estou no bar, eu estou batendo Tô com saudade dela, se ela não ligar Eu vou me embriagar Mas é por causa dela que eu estou no bar Eu estou bebendo Tô com saudade dela, se ela não ligar Eu vou me embriagar Eu vou morrer por ela Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que sente saudade E ainda sou seu neguinho Me liga, dá só um toque pra mim Vou mostrar que sente saudade E ainda sou seu a querer Esse é o menino diferente ao vivo Olha meu roteiro, fone, baltoque Vai guiar até a sua, neguador E ainda sou seu a gente, então Bruno C. 10, de Surima Norte Contência sem limite